Olá meus irmãos, quero falar sobre a segunda vinda de Jesus. Isto é um tema central nas escrituras mencionadas mais 18 vezes no Antigo Testamento e cerca de 300 vezes no Novo Testamento. Em média, um versículo, cada 25 fala sobre o retorno do Senhor. É presente em 27 livros do Antigo Testamento e 23 do Novo. Para cada profecia sobre a primeira vinda de Cristo, existem 8 sobre sua segunda vinda. Isso mostra o quanto esse assunto é muito importante e deve impactar profundamente nossas vidas. Como você se sente ao pensar que Cristo pode voltar a qualquer momento? Isso pode ser um termômetro espiritual. Para saber onde você está em sua fé, em sua vida espiritual. Se a ideia traz alegria e expectativa, é um sinal positivo. Se por outro lado gera medo, isso pode indicar que algo precisa mudar. João, no livro de Apocalipse, responde a Jesus com todo o entusiasmo. Ele diz, amém, vem Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa atitude. Devemos de ansiar. Amém, vem Senhor Jesus. Vamos expressar isso junto? Vamos lá? Amém. Vem Senhor Jesus. Desejamos sua vinda com fervor. Como quando pedimos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. A encarnação e a coroação de Cristo são inseparáveis. A vinda do Mestre e o seu retorno são pilares fortíssimos da nossa fé. Em Mateus capítulo 24, Jesus diz, após a tribulação, o sol escurecerá e as estrelas cairão do céu. E o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e grande glória. Pessoalmente, planejo voltar com Jesus. Isso não é loucura? É uma promessa que nos envolve? Você está pensando assim? E o que faremos entre o arrebatamento e a segunda vida? Vamos explorar isso e saber mais? Olha só. Em Apocalipse 19, 7, lemos, alegremos-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Estamos sendo preparados aqui para um momento especial. Aqueles que forem convidados para essa grande celebração celestial serão abençoados. E é um chamado para adorarmos o Eterno, que é a fonte do nosso testemunho. Por isso, não perca tempo. Volte-se para Jesus hoje. Irmãos, o linho fino mencionado no versículo representa as justiças dos santos. Quando nós nos tornamos cristãos, somos justificados, considerados santos. Isso não significa que sempre agimos de forma santa, justa, mas somos reconhecidos como tal. Nossas boas obras não nos salvam, mas devem ser um reflexo da nossa fé genuína, ancorada em Cristo. Se estamos realmente salvos, devemos evidenciar isso em nossas atitudes e ações. Agora, pergunte a si mesmo, se você fosse acusado de ser cristão, haveria prova suficiente para que você viesse ser condenado? Não se trata de quantas Bíblias você possui no seu guarda-roupa, na sua mesinha. Quantos adesivos cristãos tem no seu carro. Mas sim, como você vive, as pessoas ao seu redor reconhecem em você as marcas de um verdadeiro cristão. É assim que a fé se traduz, em ações concretas. A Bíblia fala sobre frutos do Espírito Santo, que inclui amor, alegria, paz e bondade. Precisamos ter esses frutos evidentes em nossas vidas. Às vezes as pessoas fazem uma oração e dizem que aceitaram a Cristo. Levantam suas mãos. Mas não mostram resultados em suas vidas terrenas. Nunca podemos afirmar que alguém foi convertido, apenas Deus conhece verdadeiramente o coração. No entanto, uma verdadeira conversão trará resultados visíveis aos olhos humanos. Vamos parar para refletir. Se você fosse julgado por ser cristão, suas ações confirmariam sua fé, né? A evidência deve estar em sua forma de viver. Em Apocalipse 19, a gente vê que todos enfrentarão um julgamento. Mas existem diferentes tipos para os não cristãos. O julgamento será severo e quem não tiver seu nome no livro da vida enfrentará consequências eternas. Para os cristãos, o julgamento será como uma cerimônia de premiação, onde seremos recompensados por nossa fidelidade ao eterno Criador. Cada gesto, por menor que seja, será reconhecido e recompensado. Jesus nos lembra, em Mateus capítulo 6, versículo 4, que tudo o que fazemos para a glória de Deus será recompensado. Mesmo as pequenas ações contam. Em Mateus 10, 42, o Senhor diz que um copo de água dado a um discípulo não será esquecido. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, descreve a vinda de Cristo. Diz, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Isso contrasta com a natureza enganosa do diabo, que é descrito como pai da mentira, e o nosso Deus é fiel e verdadeiro, e cumpre todas as suas promessas. Preciso expressar alguns pontos muito importantes sobre a segunda vinda do nosso Senhor. Primeiro, ela será pública e todos verão. Não haverá confusão. Jesus disse que sua vinda será tão evidente quanto um relâmpago que ilumina o céu. Segundo, será um dia de alegria para todo o céu, para os habitantes celestiais, mas de tristeza para os terrestres. Israel lamentará ao perceber que Jesus era realmente o Messias prometido. É crucial que venhamos entender a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda. No arrebatamento ele vem antes do julgamento. Na segunda vinda ele retorna com juízo. O arrebatamento acontece antes da tribulação. A segunda vinda acontece após. Enquanto o arrebatamento é um momento íntimo onde ele vem buscar seu povo, seus escolhidos. Na segunda vinda todos verão. Em Mateus 21, vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento. Enquanto o povo clamava, Osana, Osana. Eles esperavam o Messias com poderio militar, mas não perceberam que ele vinha para algo muito maior, perdoar pecado e ligar-nos a Deus. Deus te abençoe e ilumine você. Te vejo no próximo vídeo. Se o eterno me permitir. Este vídeo merece ser compartilhado com mais pessoas. Compartilhe ele, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem que quando eu postar aqui. Amém? Deus abençoe.